Agora eu tenho pra você aqui no Revista da Cidade pra gente encerrar esse programa que tá uma delícia. Aquele show que deixa todo mundo de boca aberta, sem entender nada do que acabou de acontecer, diante dos seus olhos. Quer dizer, entendendo a mágica, é claro, mas sem acreditar no que você acabou de ver, né? É ele que tá de volta. Felipe Barbieri, no Revista da Cidade, bem-vindo, tudo bem? Obrigado. Bem-vindo mais uma vez, viu? Muito obrigado. O que eu falei é uma grande verdade. É a terceira vez que você vem pra cá nesse ano, né? Isso. Aqui no Revista, em 2013. Vai vir muitas outras em 2014, que eu sei que você tem aí um número enorme de mágicas pra mostrar pra gente, né? De truques e tudo mais. Mas é impressionante como você deixa a gente pensando no que você acabou de fazer. A última vez que você veio aqui, aquela história da carta, do pedacinho. A carta tá lá na gaveta do cavaleiro até hoje. Eu tô até hoje me perguntando como é que ele fez isso, gente. Que loucura. Seria legal o Peter, que tava aqui agora, estudar isso pra aquela carta virar uma carta da sorte das pessoas. Não é isso? É verdade, muito bom. Agora, isso que é o legal do show da mágica, né? Eu acho que as pessoas vão embora com essa sensação de quero mais, né? Quando elas entram no show, elas são surpreendidas de tal forma que elas ficam não só pensando naquilo depois, né? Tentando imaginar como é que aquilo tudo aconteceu, como também querem mais, querem ver mais. Mas às vezes acontece o contrário. Ai, meu Deus. Quando você faz uma mágica, a pessoa fala, para, eu não quero mais. Você vai, tá esquentando a minha cabeça aqui. Eu não quero mais saber. A pessoa ficou confusa demais. Não quero mais saber de mágica. Porque tem algumas mágicas, e alguns mágicos, alguns truques, já são mais antigos. E a pessoa, ah, eu sei como é que ele fez isso. Agora, tudo que você trouxe aqui até hoje, é impressionante como a gente fica, meu Deus, o que aconteceu? É, um pouco da mágica contemporânea. Eu tento trazer isso, tanto nos textos do show, também nos números apresentados, e também no visual, no estilo, na estrutura do espetáculo. É tudo contemporâneo, é tudo atual. Tudo tecnologia, coisas do cotidiano de hoje em dia. Na área de cartola, frac, que era usada antigamente. Tá. Porque o mágico antigamente usava cartola e frac, porque a plateia também usava. Hoje em dia você não vê alguém na plateia de um show de mágico de cartola e frac. Deu certo. E você também vai nesse look despojado como as pessoas são. Isso, da mesma maneira que as pessoas vão ao meu show. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar e a gente continua nosso papo daqui a pouco? Tudo bem. Eu que tô louca pra saber o que ele trouxe pra gente hoje. Você já experimentou martelar prego em algum lugar, madeira, parede, pra figurar o quadro? Já, na parede, no dedo já. No dedo também. É um pouco difícil, não é? É um pouquinho. E fica mais complicado ainda quando você tá martelando e o que acontece? O prego entorta. Inxa. Que raiva que dá. O que você faz? Pega o prego e joga fora. Eu vou mostrar uma maneira aqui, diferente. De usar esse prego. O que será que ele vai fazer com o prego torto? Olha só. Aqui eu tenho um prego, pode olhar. Pregão. Mostra pra câmera. O prego tá torto. Eu tava martelando esses dias e o prego entortou. Tá. Vê se ele é rígido ou alguma coisa. Vou mostrar. Opa. Se é. O quê? Sem entortar nem pensar. Olha só. É. O prego torto. Aqui. Na sua mão. Faz assim com a mão. Olha só. Na câmera. E é gelado que mostra que ele é de ferro mesmo. Olha só. Já tá desentortando. O que você tá fazendo? Para. Gente, o que você fez? Ainda tá um pouquinho torto. Ah. Olha só. Como assim? Ele vai se mexendo. Visivelmente. Gente, esse prego é bom. Quero levar pra casa. Aí eu tava na frente. Desculpa. Completamente. O que você fez? Ai, gente. Não. De novo. De novo. Pega mais um prego. Pega mais um prego torto dali. Quero ver. Eu só trouxe esse. Ah, replay. Replay. Peraí que tem replay. Vamos ver. Quero ver o que você fez. Ah lá. Ele tá torto. Tá começando a entortar já. Gente, como é que você faz um negócio desse na minha frente, na minha mão? Não foi você que fez a mágica, fui eu? Foi você. Fui eu. Igual da outra vez. Você também fui eu. Gente, pode aplaudir. Muito bom. Muito bom mesmo. Agora, isso que a gente viu agora, a gente pode chamar de ilusionismo, né? Sim, a gente trata a mágica e ilusionismo como sinônimos. Eu ia te perguntar justamente isso. Não tem diferença nenhuma. Não. Alguns mágicos dizem que sim. Alguns mágicos preferem dizer que o ilusionismo é aquela mágica maior, de cortar a mulher ao meio, grandes espetáculos, grandes ilusões. Tem grandes equipamentos. Isso. Alguns chamam isso de ilusionismo e deixam a mágica dessa maneira que eu fiz. Mas, na minha opinião e na maioria dos mágicos, mágico e ilusionismo são sinônimos. Tá, entendi. Mas, hoje em dia, eu acho que o termo ilusionista está um pouquinho mais chique do que o termo mágico. Está sendo bem mais utilizado, né? Sim, porque você fala mágico... Na verdade, na minha opinião, quando eu falo em mágica, eu penso em uma coisa mais infantil. Isso que eu ia falar agora. Você disse que você é mágico, as pessoas já pensam em festa infantil ou em circo. O ilusionista já pensa em uma pessoa mais séria. Não que o mágico infantil não seja sério também. Mas um truque para adulto. Isso, para adulto. Uma coisa que o adulto vai entender melhor. Que é o meu foco, que é o trabalho para adultos. Aliás, o seu trabalho, ele também mescla, além do ilusionismo e tudo mais, você também coloca aquela pitada de comédia que eu acho super interessante. Sim, às vezes a gente tenta colocar um pouquinho de humor também no show, porque a mágica já é muito legal. Se ela vier acompanhada de um toque de humor, fica, assim, sensacional. E as pessoas participam? É como se fosse um stand-up? Com certeza, com certeza. Assim, participam até mais que o stand-up, porque na grande maioria dos números, elas vêm até o palco, igual você está aqui, para me ajudar a fazer a mágica. Tá. Então, às vezes eu chamo casais que estão na plateia, senhores de idade, crianças, todo mundo que está no espetáculo, às vezes sobe ao palco para participar. É um stand-up de mágica. É, a gente chama, alguns chamam de stand-up magic. Ai, que legal. Um termo mais americanizado. Um termo novo, né? Isso. E que veio para ficar, porque a tendência é muito legal, não é? Sem dúvida nenhuma. É muito legal. O que mais você trouxe para deixar a gente de boca aberta? Vou trazer uma aqui com cartas de novo, mas hoje eu vou fazer de uma maneira diferente. Vou deixar aqui um cinzeiro, um papel e uma caneta. Aqui em cima, preparadinhos, depois a gente vai usar. E aqui um maço de cartas. Pode focar aqui, porque as cartas são todas diferentes, ok? Certo. Todas as cartas diferentes. Vou pedir para você apenas tocar uma delas. Eu atrapalho se eu colocar as peixinhas aqui? Não, imagina. Não. Então tá. Pode só tocar uma delas. Toca uma? Isso. Essa. Essa. Quer trocar ou essa? Não. Certeza? Pode pegar. Sempre fica com a primeira que eu escolho. Não me mostra, não me mostra para a câmera ainda. Eu vou virar de costas. Posso ver? E você vai mostrar para a câmera. Pode ver. Aqui, ó. Ok. Ele tá de costas, não tá mostrando no monitor, tá, gente? Põe em cima da mesa? A carta você pode guardar no bolso, em algum lugar que eu não possa ver. Tá. Peraí. Vai para o bolso. É bom que eu tenho o bolso hoje. Tá aqui. Pronto. Agora o que você vai fazer? Pegar o papel que tá sobre a mesa. Ahn. E a caneta. Ahn. E escrever o nome dessa carta no papel. Se você não souber o nome do naipe, pode escrever florzinha, balãozinho. Estou te esqueci, só. Ou então desenha a carta, não tem problema. Peraí. Tanto faz. Pode desenhar o naipe e o símbolo. Pronto. Já escrevi. Pronto. Dobre esse papel. A letra linda que ninguém vai entender nada. Mostra para a câmera primeiro. Depois você dobra esse papel para que eu não possa ver. Deu para entender não, né? Ninguém entende o que eu escrevo. Tudo bem. Normal. Mas o pessoal viu a carta. Então tá bom. Tudo bem? Dobro. Dobra em quatro pedaços. Quatro vezes. Três ou quatro vezes. Pronto. Dobrado. Dobrado. Posso virar? Pode. Não tem como eu ver? Não. Tudo bem. O que eu vou pedir para você? Aqui. Deixa eu descartar o baralho. Carta no bolso e o papel tá aqui. Ok. Eu vou pedir para você colocar esse pedaço de papel dentro do cinzeiro. Hum. Porque a gente vai queimar esse papel. Ah, é? Coloca ele aqui para mim, por favor. Depois você pode soltar já no cinzeiro para não queimar a sua mão. Tá. Põe aqui? Isso. Pronto. Queimou. A gente vai esperar queimar por completo. Rapidinho, porque o papel é pequeno. Uhum. Um cheiro legal aqui no estúdio, né? O bombeiro tá aí também? Você conseguiu alguma coisa? É, eu já combinei com ele já. Da última vez usou, viu? Pronto. Agora ninguém mais... Você não sabe que carta que tá aí, né? Eu não sei. Você sabe, mas não tem mais como eu ver. A carta tá no seu bolso. Só vou esperar esfriar um pouquinho. Aqui eu tenho meus dois braços. Eu quero que você escolha um dos dois pra mim. O do relógio. O do relógio. Ok. Vou puxar a mão aqui. Tem alguma coisa aqui? Pode mostrar a câmera? Não. Nada, ok? Nada no meu braço. Olha só. As cinzas. Dentro do cinzeiro. Eu só preciso de alguma delas. Pra conseguir. Esse efeito. O que que é isso? Como assim? Felipe! Fica, gente. Não. Não é possível. Não é possível. Minha nova tatuagem. Tá todo mundo caracando brilho aqui do lado. Ninguém acredita que você acabou de fazer. Pode passar a mão. Vê se sai ou não sai. Gente, como assim? Agora vamos conferir. Olha, é a cinza mesmo do papel. Tanto que sujou minha mão. Vamos ver a carta? Pode mostrar agora? Pode mostrar a carta. Aqui, ó. Ah, não é possível. Felipe! Que isso, menino? Como você faz o negócio desse na cara da gente e a gente não percebe nada? Que loucura. Deve espada. É o novo estilo de tatuagem. Não, cara. Ó, vamos colocar o replay. Vamos colocar o replay, ó. Olha lá. Vai ser pra pegar a cinza do papel que queimou. Gente, é muito legal. Como é que pode? Papelzinho mágico, hein? É legal que dá pra fazer com nomes também. As pessoas escrevem o nome de alguém no papelzinho e quando eu passo aqui aparece o nome escrito. Ou o apelido. Uma vez eu fiz com a minha ex-namorada, só que o que apareceu aqui era o apelido e eu não posso falar no horário. Aquele apelidinho carinhoso, né? Isso. Só entre quatro paredes. Isso. Tá certo, muito bom. Gente, eu tô impressionada com o que acabou de acontecer aqui diante dos meus olhos. Alguém aqui sacou alguma coisa e ninguém sacou nada. Tá todo mundo com aquela cara de ué. Igual eu. Ué, o que aconteceu? O que é interessante é que esse tipo de show, como você pode ver, ele não precisa de estrutura nenhuma. É. Então, você, por exemplo, contrata um mágico pro evento, ele vai... não vai precisar que você contrate som, esse estilo de show, não o de palco. Grandes iluminações. Esse que eu vou circulando entre os convidados, circulando nas mesas de bares, restaurantes ou do evento, da confraternização, eu não preciso de estrutura nenhuma. Eu levo apenas essa caixa. Tudo que você precisa dessa caixa. E tá tudo preparado. E o seu talento. Acabou o show, eu fecho e vou embora. Que legal, né? Chega, eu abro e faço as mágicas. Não que aquelas mágicas, aqueles ilusionismos enormes, né? Não sejam legais, lógico. É, lá, David Copperfield, não sejam sensacionais. É super legal. Mas eu acho que isso é uma forma simples de você levar o ilusionismo e deixar todo mundo de queixo caído com uma estrutura tão bacana, tão pequena como essa, né? Muito legal. Vamos lá? Vamos fazer mais uma? Vamos pra mais uma? Vamos fazer a terceira agora. Eu vou precisar aqui do... Você tá com o seu celular aqui? Você acredita que eu tô? Eu tava comentando até isso com a Bia hoje. Eu nunca faço isso, gente. Mas hoje eu tô com meu telefone no bolso. Aí quando eu ia devolver pra Bia, ela, não fica com ele no bolso. Eu falei, mas por que será? Aí tá bom. Não tá desligado, diretor. Vai ficar tranquilo, tá no vibra. Mas tá aqui meu telefone. Você vai precisar dele, eu tô com medo de você. Fica tranquilo, eu vou proteger mais do que ele já é protegido. Eu comprei agora porque ele tá sem cap. Então, protegeram que ele tá sem capinha. Mas eu vou fazer uma solução pra você. Eu vou inventar uma solução aqui de improviso. Você vai fazer uma capinha pra mim? Eu tenho aqui três bexigas. O meu marido vai adorar, que ele tá falando que eu vou comprar capinha faz uns 15 dias. Sério, pronto. Eu vou fazer... Eu tenho a solução aqui pra você. Três bexigas, escolhe uma delas. Tanto faz. A do meio. A do meio, ok. Examine ela pra mim, vê se tem alguma coisa diferente. Uma bexiga normal. Nada demais. Ok, eu vou encher essa bexiga. Eu vou botar meu telefone dentro da bexiga, quer ver? Ainda bem que eu não ia com gazelios, não. Eu ia embora meu telefone. Às vezes, quando eu tô sem capinha, eu fico preocupado porque eu tenho um xodó muito grande pro meu celular. Eu até faço alguns números. Por isso que você não faz a mágica com o seu, né? Isso, eu tenho um xodó muito grande por ele. E o que eu faço? Às vezes eu esqueço a capinha dele, eu pego uma bexiga, o celular aqui, como vocês podem ver. Tá ligado. Olha só. Tem mensagem. Mais uma vez, olha só. Entendi. Vamos ver. Tem mensagem aqui, ó. Primeiro tem que assoprar, esqueci. Sabe que serve isso? Pra nada, brincadeira. Olha só. Um, dois, três. Já foi? O que você fez? Gente, ele virou do avesso, meu telefone tá dentro da bexiga. E agora, como é que eu vou tirar ele daqui? Como assim? O que que... Um pouquinho babado aqui. Impressionante. Cara, muito bom. Bom, pelo menos ele devolveu meu telefone. Pode aplaudir. Quero ver. Deixa eu ver no replay. Tô muito rápida, eu não consigo ver nada. Olha lá, deixa eu ver. Gente, como é que ela foi parar lá dentro? Aí, um segundo de silêncio pra gente tentar entender. Ufa, pelo menos meu telefone tá aqui. Volta pro bolso, eu fiquei com medo. Confesso que eu fiquei com medo. Fiquei com receio agora. Há quanto tempo você faz mágica já, Felipe? Ano que vem eu completo 10 anos de mágica. 10 anos, já? 10 anos. E aí, vai ter algum show de comemoração dos 10 anos? O que você tá mandando pro 2014? Vou tentar programar alguma coisa. A gente tá conversando e fazer alguma coisa especial, diferente, pra comemorar esses 10 anos de carreira. Ah, muito legal. Muito legal. E quais são os lugares onde você costuma se apresentar? Eu gosto muito de me apresentar em bares de comédia e teatros também, que as pessoas vão pra se divertir. Eu também gosto de me apresentar em restaurantes, que as pessoas não vão lá pra me assistir, mas estão por lá e tem o mágico. E estão surpreendidas com o show, né? Também. Mas quando a pessoa vai já pra assistir o show de mágica, é muito mais legal, porque ela tá ali pra se surpreender, pra rir. Então ela já vai preparada pra isso. E também televisão é uma coisa que eu adoro fazer. Eu adoro televisão e adoro também aqui o Revista da Cidade. Ah, legal. Vai voltar muito em 2014, com certeza. Mas tem mais uma aí, né? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Pra fechar aqui. Ai, meu Deus. Então, mandaram pra essa mágica eu chamar o Toninho. Toninho. Cadê o Toninho? Vem, Toninho. Vem cá, Toninho. O Toninho, ele é o nosso querido aqui do estúdio e é a cobaia das danças da Carol lá no Você Bonita. É sensacional. Toninho tá em todas, viu, gente? Eu vou pedir pra você ajoelhar aqui no chão comigo, ok? Ih, Toninho, ajoelho eu tenho que rezar, hein? Olha só. Coloca as duas mãos, isso, nessa posição. Você é destro ou canhoto? Você é canhoto? Eu quero ver você fazer com a mão direita essa mágica. Tira a mão esquerda, põe pra trás. Não, tira a mão esquerda. Eu chego, falei isso. Sedestro, você escreve com a mão direita. Então vamos fazer com a direita, isso. Isso. Aí, Toninho, legal. Fica com a direita no chão, é isso? Isso. Toninho, eu quero que você coloque a mão um pouquinho pra dentro, assim, ó. Isso, sem tirar a palma do chão. Consegue um pouquinho mais, mais reto? Tá difícil? Então olha só, pode focar aqui na minha mão. Tenta virar dessa maneira aqui. Mais, 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 mais. O que você tá fazendo? Gente, parecia a mão da família. Ah, não sei que medo que deu agora. Tá dentro, vamos? Vai, Toninho. Não, pra dentro, pra dentro. Você não tá conseguindo, Toninho? Por que será? Você viu o que ele fez? Vai, Toninho. Vai, Toninho. Vai, Toninho. Pode votar. Não vai dito nenhum. Você consegue fazer de novo, Felipe? Oi? Consegue fazer de novo? A gente tem uma regra na mágica. E você nunca faz a mesma mágica duas vezes. Então só no replay, né? Assim como a piada. Então vamos fazer o seguinte? Pode colocar replay. Então replay pra gente, replay pra gente, pra gente conseguir entender o que que acabou de acontecer. Toninho, você tava do lado dele, Toninho. Você não sacou nada, Toninho? Não. Você tava preocupado em tentar fazer o seu braço girar a 360 graus, né? E aí não deu certo, por quê? Não deu certo. Eu não consegui. Quem sabe? Faz umas aulas com o Felipe, quem sabe você consegue daqui uns 10 anos. 10 anos, né? Que você tá na carreira já. Faz 10 anos já. Valeu, Toninho. Obrigada, querido. Obrigada pela participação. Feliz Natal. Jamais. Ainda bem que você não pediu pra eu fazer, porque eu também não ia conseguir, né? É o mico da semana, né? Eu tava conversando com o pessoal e eu falei, eu não vou fazer essa com a apresentadora. Fica de quatro aqui, óbvio. É inquisito. Chama o pessoal da produção. Fica mais engraçado até. É, Toninho arrasou. Agora, gente, o que que é isso? Você virou o braço, parecia aquela mãozinha da família Adams. Eu não sei que eu só não posso sair correndo aqui do corpo. Eu diria que fica doendo a mão uns dias depois disso. Sério? Então você tem que fazer uma vez por mês essa... Uma vez por semana dá pra fazer. Uma por semana, dá pra fazer. Muito bom. Ah, é muito legal. Eu só tenho que agradecer, né, gente? Porque realmente são mágicas que deixam... Ah, tá mostrando de novo, olha lá. Agora no plano aberto, ó. Olha lá. E o Toninho tentando também, tadinho. Gente, é muito esquisito isso. Esquisito, né? Eu também acho. Dá pouca aflição. Dá. Adorei. Pode aplaudir porque vale a pena, né, gente? Felipe Barbieri arrasou mais uma vez na Revista da Cidade. Deixou a gente aqui de queixo, caído com toda certeza. E olha, tem contato pra você, né? Contato pra shows, pra eventos, pra festas. Agora, assim, do ano acontece muita coisa. Consulte a agenda do Felipe pra ver se não tá lotada, né, até o fim do ano. E aí, você volta quando em 2014? Não sei se tá, mas qualquer coisa é só dar uma ligadinha. É só fazer um contato, né? Em 2014, já em janeiro, a gente já volta trabalhando. Ah, legal. Depois as festas já continuam. Já vem com força total, né? Com certeza. Ó, o telefone pra contato é o 0 operadora 11 97318 97318 3344. 97318 3344. Muito legal. Parabéns. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Muito bom, viu? E um Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra você. E muita luz, paz e consciência. Pra você também. Muito obrigada por tudo aqui em 2013. Obrigada. Pessoal em casa também. E estaremos juntos ano que vem, viu? Com certeza. Obrigada. Paz pra você também ano que vem. Saúde, sucesso, sorte. Aquilo já tem de sobra. Obrigada, querido. Até. Muito legal. Agora você fica sabendo o que tem pra fazer de bom em São Paulo. Muita coisa, né? Mas melhor ainda quando é de graça. Por isso, preste atenção nas dicas do nosso roteiro cultural. Este é o último final de semana para conferir a apresentação de dança Eurói. O trabalho é resultado de um processo de pesquisa, criação e montagem que teve início em junho deste ano com jovens vindos de diversas partes da região metropolitana de São Paulo. Eurói é o quarto espetáculo do Núcleo Luz, que já produziu shows como Vila Luz, Mestiçagem, a Rota das Histórias em 2009, baseado na vida e obra de Vila Lobos. Até o dia 29 de dezembro, crianças e adultos terão entrada gratuita no Museu do Futebol. O público poderá visitar a exposição Futebol de Papel, que reúne mais de 700 itens entre álbuns, postais, selos, figurinhas e ingressos de Copas do Mundo de 1930 até 2010. Quem quiser também pode participar de brincadeiras, como o Jogo do Bafo e o Game Footpixel, em que o visitante constrói um animado mosaico. Um programa divertido para fazer com toda a família é conferir a decoração de Natal da cidade de São Paulo. Uma delas é a Praça de Natal, idealizada pela SP Tours, órgão oficial do turismo da cidade que integra os pontos oficiais do Natal Iluminado 2013. Este ano, o Shopping Pátio Paulista trocou a tradicional decoração estática da fachada por apresentações de projeções mapeadas, que apresentam efeito 3D. Como um passe de mágica, as colunas começam a ser iluminadas, a neve e as renas do Papai Noel sobrevoam o local. As projeções acontecem até o dia 25 de dezembro. Vem cá, meu amor, ela não resistiu, gente. Ela está aqui comigo hoje, olha que delícia. A minha filhinha, a minha bonequinha, a Luna na televisão ali. Olha lá, que delícia. Difícil controlar, né, gente? Ela saiu correndo e me agarrou aqui, coisa boa. Que delícia estar com a minha filhinha aqui hoje. Não só ela, mas o Theo também. Não só ela, mas o Theo também está com a minha filhinha aqui hoje.